Eu tô aqui no estande da Insta360, na CIES, em Las Vegas, 2019. Hoje é o melhor custo-benefício de câmera 360 graus do mundo. O que a câmera 360 graus faz? É bem simples. Você grava, ela tem duas lentes, uma na frente e uma atrás, vou mostrar pra você aqui. E ela grava tudo, 360 graus. Você coloca no YouTube, no Facebook, que já aceita vídeo 360 graus. Você passa o botão do mouse pro lado e pro outro, você consegue ver tudo. Ou coloca dentro dos óculos de realidade virtual. Vamos dar uma olhada no estande aqui do 360, você vai gostar. É bem grande, olha só o tamanho. Ele tá mostrando como fazer o bullet time. Só que você faz isso na sua mão. Você roda a câmera e ela faz um efeito de câmera lenta lindo. Você pode colocar a câmera 360 em cima de um drone. Ou em cima do seu cachorrinho. Pra você ver como ele se comporta todos os dias. Tem também a caixinha da 360 graus pra colocar dentro d'água. Vamos dar uma olhada no restante do estande aqui. Olha o tamanho disso, gente. Essa câmera aqui, ó. Ela custa em torno de 8 mil dólares. Caríssima. É uma câmera com a qualidade de cinema. Também da empresa Insta 360 graus. Você pode gravar seus vídeos 360 graus super simples. E colocar dentro da realidade virtual pra você usar os óculos. Pode usar qualquer óculos, tá? Da Samsung, do Facebook, você vai ver. Tanto faz. Bota sua câmera 360 no capacete também. Pra você ver a sua volta. Você pode botar a GoPro ou a câmera 360 graus. E agora eles têm um dardo. Um dardo muito bacana. E você pode pegar o dardo. E jogar. Você joga o dardo. Então, parece... A animação que faz isso aqui é fantástica. Você consegue como se fosse uma pessoa correndo ou voando do seu lado gravando. O dardo virando aqui. Ah, mas e se cair a câmera no chão? Se cair não tem problema. Porque, ó. Ela não bate. A câmera não bate nunca no chão, ó. Tem isso aqui que protege, tá vendo? A câmera não vai bater no chão nunca. É muito legal. A não ser que tenha uma pedra, alguma coisa assim. Aí, talvez bata. Muito bacana, né? Dá pra fazer uns vídeos bem legais pra rede social. Muito legal. Insta 360 One X é a melhor câmera 360 graus. Custo-benefício do mundo hoje. Vale a pena. Um abraço.